Ninguém sabe o caminho do vento Mas quando o vento passar, deixa o rastro Pra quem fica, fica o cerimento A tela abre, você vê o rio pensando Você correndo e o vento sobrando O cineasta entra em ação Pois pagou o mal do peso, o preço de sangue Pra trazer as boas novas Salvação, resplandeceu Salvação Já ouviu seu testemunho, sua história Seu passado, presente e futuro Ele muda agora A fornalha pode estar aquecida A cova pode estar aberta Ele é poderoso pra fechar, apagar o fogo E mudar tudo, a tua história Num abrir piscar de olhos Sua vida pode mudar Basta acreditar Ele é tão poderoso que fez Lázaro ressuscitar Ele livrou da fornalha Ele livrou da cova A terra tremeu, escureceu Mas também resplandeceu 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 Ele livrou Ele livrou da fornalha Ele livrou da fornalha Ele livrou Ele livrou Ele livrou Ele livrou Ele livrou Ele livrou A cova A perra Ele me deu O céu escureceu Ele me livrou Ele livrou Ele livrou Você já ouviu o seu testemunho Sua história, seu passado, presente e futuro Ele muda agora A fornalha pode estar aquecida A cova pode estar aberta Ele é poderoso pra fechar Apagar o fogo E mudar tudo A tua história Num abrir piscar de olhos Tua vida pode mudar Basta acreditar Ele é tão poderoso Que fez Lázaro ressuscitar Ele livrou da fornalha Ele livrou da cova A perra A perra perdeu Escureceu Mas também resplandeceu 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 Ele livrou Ele livrou Ele livrou da fornalha Ele livrou 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 Da fornalha Ele livrou Ele livrou Ele livrou Ele livrou Baby, hey, hey Hey, 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 hey Hey, hey, hey